DJ, DJ W, porra Tendo a treta tu se solta, tu olhando da janela O bonde vai tacar baby, empurrando tudo nela Vou tacar taca, vou tacar piroca 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 nela Joga a buceta pra baixo, papo, 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 papo Joga a buceta pra cima, papo, papo, papo Joga a buceta pra baixo, papo, papo, papo Joga a buceta pra cima, papo, papo, papo DJ, DJ W, porra Tendo a treta, tu se solta, tu olhando da janela O bonde vai tacar, baby, empurrando tudo nela Vou tacar, tacar, vou tacar, piroca 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 nela Joga a buceta pra baixo, papo, 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 papo Joga a buceta pra cima, papo, papo, papo Joga a buceta pra baixo, papo, papo, papo Joga a buceta pra cima, papo, papo, papo A CIDADE NO BRASIL